Uma obra que prometia melhorar a vida de muita gente, mas que na verdade, como não foi finalizada, vem prejudicando moradores e comerciantes do setor Pedro Ludovico. Valéria tem uma lanchonete na Avenida Quarta Radial, bem em frente à obra inacabada. Por causa da poeira, as funcionárias da lanchonete têm que limpar a loja o tempo todo. Todos reclamam, junto agora com o tempo seco, ventaninha, é o tempo todo. Enquanto a gente não está atendendo, a gente está limpando. Maciel trabalha no açougue na mesma avenida e disse que o movimento caiu desde que a obra foi abandonada. Antes de começar a obra, até que o movimento era bom, sabe? Entendeu? Aí depois começou a obra aí, terminou, ficou isso aí. Ficou ruim para o povo estacionar, né? Chegar, muita gente não vem, sabe? Entendeu? Aí a obra caiu que soa. O movimento caiu que soa. Quem tenta atravessar a rua no trecho cheio de blocos de concreto também enfrenta um grande desafio. Hélio é dono de um salão de beleza próximo da obra. Segundo ele, os acidentes no local se tornaram frequentes. Está acontecendo muitos acidentes. Inclusive, a minha esposa mesmo, houve um acidente com ela aqui também, nesse mesmo local aqui, na rotatória. Uma outra preocupação dos comerciantes aqui da região é com o período chuvoso que já está próximo de começar. Segundo eles, toda vez que chove, essa região aqui vira uma verdadeira cascata. Só que esse ano, por causa da obra, essa cascata promete vir acompanhada de muita lama. O local onde antes tinham árvores, agora tem blocos de concreto e ambulantes. A reclamação é de todos, né? Minha, do meu consumidor que senta aqui e fala assim, eu tinha um prazer tão grande de olhar para a ilha e ver as árvores, agora o nosso cartão postal, eu falo que é um bloco de cimento do BRT. Uma obra dessa aqui não era nem para ter começado, entendeu? Começou a obra e não terminou.